Cheirinho de sucesso E o WM lança no ar E vai pra todas as meninas As que é braba de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda 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 pra cima Hum, 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 hum